Oi maternal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de setembro, terça-feira. Hoje a Tia Gisele trouxe somente uma atividade para vocês realizarem. Vocês vão abrir a página 7 do livro azul. Nessa página vai ter o desenho de uma mão. Então, vocês vão enfeitar essa mão da maneira que vocês quiserem. Pode colorir as unhas, pode colocar acessórios na mão. Em seguida, vão passar tinta guache na outra mão e carimbar na folha. Para ficar uma atividade bem bonita. Pode passar tinta guache da cor que vocês quiserem ou tiverem em casa. Tá bom? Agora eu trouxe uma história e o nome dessa história se chama Dez Amigos. Vamos contar os dedinhos? Coloca a mãozinha assim e vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho dez dedos nas duas mãos. Ouça essa história e preste muita atenção. Um grande beijo e até amanhã. Tchau! Meus amigos, Ziraldo. Era uma vez um dedo tão pequenininho que se chamava Mínimo. Ele tinha quatro irmãozinhos que se chamavam Anular, Médio, Indicador e Polegar. O Mínimo era muito brincalhão, um dedo muito levado e vivia se metendo onde não era chamado. Um dia ele teve uma grande ideia. Vamos brincar de teatrinho? E falou para completar. Eu vou ser o anãozinho. Dez que eu seja o rei, gritou Anular, cheio de anéis de ouro que ele adorava usar. Pois eu vou ser um guerreiro, falou o médio, botando um dedal na cabeça para fingir de capacete. Pois eu vou ser o guia da floresta, falou o indicador que sabia mostrar o caminho. Pois muito bem, falou com voz grossa o polegar. Eu vou ser o vilão. Engrossando mais a voz, podem me chamar de dedão. E dito isso, prendeu os quatro amiguinhos no fundo da mão. Quero ver vocês saírem desta prisão. Foi aí que ele ouviu uma ordem. Pare, solte seus amigos. Em uma mão fechada, eles podem morrer sufocados. Quem são vocês? Perguntou o polegar, fazendo voz de vilão. Nós somos os dedos da outra mão. Meu nome é Mindinho, falou o menor de todos. E eu sou seu vizinho, falou o vizinho do Mindinho. Eu sou o pai de todos. Falou o grandão, que ficava bem no meio da outra mão. Eu sou o furabolos. Falou de ponta cabeça, o que tinha cara de provador de doces e de furador de bolos. E eu sou o mata piolhos. Falou que tinha nome, voz e carinha de vilão. Muito prazer, disseram todos. Logo, logo se enturmando. Cada um se perguntando. Nós vamos brincar de quê? Vamos brincar de massinha, tocar piano, brincar de inventar. Tinham todos mil ideias e falavam sem parar. Foi aí que o maioral da turma falou mais alto que todos. Nós somos os dedos um de cada mão. Por que ficar preocupados em saber de que brincar? Podemos brincar de tudo. E fim da história. Oi maternal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de setembro, terça-feira. Hoje a Tia Gisele trouxe somente uma atividade para vocês realizar. Vocês vão abrir a página 7 do livro azul. Nesta página vai ter o desenho de uma mão. Então, vocês vão enfeitar essa mão da maneira que vocês quiserem. Pode coloreir as unhas, pode colocar acessórios na mão. Em seguida, vão passar tinta guache na outra mão e carimbar na folha. Para ficar uma atividade bem bonita. Pode passar a tinta guache da cor que vocês quiserem ou tiverem em casa. Tá bom? Agora eu trouxe uma história. E o nome dessa história se chama Dez Amigos. Vamos contar os dedinhos? Coloca a mãozinha assim e vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho dez dedos nas duas mãos. Ouça essa história e preste muita atenção. Um grande beijo e até amanhã. Tchau! Meus amigos, Ziraldo. Vamos brincar de teatrinho? E falou para completar. Eu vou ser o anãozinho. Desde que eu seja o rei, gritou o anular, cheio de anéis de ouro que ele adorava usar. Pois eu vou ser um guerreiro, falou o médio, botando um dedal na cabeça para fingir de capacete. Pois eu vou ser o guia da floresta, falou o indicador que sabia mostrar o caminho. Pois muito bem, falou com voz grossa o polegar. Eu vou ser o vilão. Engrossando mais a voz, podem me chamar de dedão. E dito isso, prendeu os quatro amiguinhos no fundo da mão. Quero ver vocês saírem desta prisão. Foi aí que ele ouviu uma ordem. Pare! Solte seus amigos. Em uma mão fechada, eles podem morrer sufocados. Quem são vocês? Perguntou o polegar, fazendo voz de vilão. Nós somos os dedos da outra mão. Meu nome é Mindinho, falou o menor de todos. E eu sou o seu vizinho, falou o vizinho do Mindinho. Eu sou o pai de todos, falou o grandão, que ficava bem no meio da outra mão. Eu sou o furabolos, falou de ponta cabeça, o que tinha cara de provador de doces e de furador de bolos. E eu sou o mata piolhos, falou o que tinha nome, voz e carinha de vilão. Muito prazer, disseram todos. Logo, logo se enturmando, cada um se perguntando. Nós vamos brincar de quê? Vamos brincar de massinha, tocar piano, brincar de inventar. Tinham todos mil ideias e falavam sem parar. Foi aí que o maioral da turma falou mais alto que todos. Nós somos os dedos um de cada mão. Por que ficar preocupados em saber de que brincar? Podemos brincar de tudo. E fim da história. Fim da história. Fim da história.